Me fala aí, alguma vez você já ouviu falar no nome Vagrant? Vagrant é uma ferramenta que está muito em alta nesse nosso novo mundo, DevOps, Cloud Computing, Linux e tal, toda essa mistureba aí. O Vagrant é um cara que está muito, muito em alta. Se você me acompanha lá no Instagram, você já deve saber mais ou menos do que se trata, porque eu também já escrevi um post no meu blog, talvez você tenha lido, talvez não tenha lido. Eu decidi fazer em forma de vídeo também, porque eu sei que nem todo mundo vai ler, e esse conhecimento precisa ser passado para todo mundo, porque essa ferramenta é incrível. Mas antes de começar esse vídeo, já me segue lá no Instagram, Mateus Linux Underline, eu estou produzindo conteúdo diariamente, mostrando aí coisas que eu estou estudando dia a dia. E tem uma galera muito, muito bacana, muito engajada lá comentando que dá para trocar uma ideia muito legal. E antes que você também pergunte sobre essa camiseta aqui, com o símbolo do Kubernetes, da Linux Foundation e tal, um monte de coisa, eu recebi da Linux Foundation e eu postei lá no meu Instagram também como que eu ganhei e tal, como é que foi toda a história. Então se você não me segue, já me segue lá no Instagram, beleza? E bom, o que é o Vagrant? O Vagrant é basicamente uma ferramenta para facilitar o deploy de máquinas virtuais. Ela é desenvolvida lá pela HashCorp, que também desenvolve o Terraform e essas ferramentas para DevOps. E é de fato uma máquina virtual, não é um container que tem, por exemplo, um kernel compartilhado com os outros containers. É cada máquina com o seu kernel separado, tá? E o objetivo é de fato automatizar, facilitar, agilizar o deploy dessas máquinas. Porque a gente perderia muito tempo baixando uma ISO, instalando, configurando depois, instalando a interface gráfica e fazendo todo aquele escambau de coisas. Isso demoraria, sei lá, uma hora e meia para colocar uma máquina virtual no ar. Hoje com comandinho em menos de um minuto está uma máquina virtual no ar. Então com o Vagrant é possível fazer esse tipo de coisa. Resumindo, o Vagrant é um utilitário que fica entre o usuário, que sou eu, e o Hypervisor, que pode ser um VirtualBox, pode ser um VMware, pode ser um Hyper-V. Todos eles têm integração com o Vagrant. Então quando eu rodo lá Vagrant e rodo o comando para subir uma máquina virtual, o que ele faz por trás dos panos é contatar o Hypervisor. Então ele vai pegar e montar uma máquina virtual lá no VirtualBox automaticamente, sem eu precisar entrar no VirtualBox. Só com o comando ele já cria e já sobe a máquina virtual, já pegando o IP, já sai tudo funcionando. Isso pode ser utilizado com qualquer Hypervisor. Então o objetivo dele é de fato facilitar tudo e você vai ver isso na prática, como facilita e como ajuda. Então corta para o vídeo prático aí. E aí meus queridos, vocês estão preparados para ver algo que vai mudar a sua vida, que vai mudar a forma como você faz os seus laboratórios de Linux? Assim como mudou a minha vida, mudou a minha visão, eu estava um cara muito alienado, eu estava usando somente o VirtualBox, fazendo toda a configuração manual, estudando coisas complexas. Mas eu não estava dedicando tempo para aumentar o meu conhecimento sobre ferramentas que iam facilitar o meu trabalho. Então eu parei, estudei esse tipo de ferramenta que hoje auxilia a improvisar o meu trabalho diário. Deixou tudo muito mais rápido e muito mais fácil. E olha que eu nem sou desenvolvedor, nem nada disso, nem trabalho assim, utilizo na empresa, utilizo em casa mesmo e já me ajuda muito, muito mesmo. Então é o seguinte, vamos dar uma olhada aqui, você sabe que o site vagrantup.com, esse aqui é o site do Vagrant, tá? Você pode ver que ele está aqui, o HashCorp, que é a empresa que eu falei, se você clicar aqui em download, você pode baixar o Vagrant normal, tá? Tem aqui para as distribuições Linux e tal, mas eu não recomendo que você faça por aqui, recomendo que você faça pelo repositório da sua distribuição. Então, por exemplo, eu estou no meu Debian Buster aqui, eu só dou um sudo apt install vagrant-yplo. Aqui ó, o Vagrant já está instalado, né? Espero que aqui a fonte esteja bom para vocês verem, né? Eu dei uma aumentadinha aí. Por exemplo, se for Fedora, você dá um yun install vagrant. Se for um, sei lá, um art, você dá um pacman-s vagrant. Certamente vai ter o Vagrant no seu repositório oficial, porque é um programa muito conhecido e muito utilizado, tá? Mas se não tiver, você pode vir aqui tranquilamente e baixar o seu Vagrant, tá? Baixando o seu Vagrant, você vai lá, vai instalar manualmente, tal, bonitinho. E ok, está instalado. O que mais você vai precisar para usar o Vagrant? Você precisa de um Hypervisor, tá? Se eu botar aqui, ó, Vagrant Hypervisors. Aqui ó, Providers. Acho que é aqui. Ó, while Vagrant ships out of the box with support for VirtualBox, Hyper-V and Docker. Vagrant has ability to manage, blá, 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 blá. Então pode usar o VMware, pode usar o Hyper-V, pode usar o VirtualBox. Todos eles são virtualizadores. O que eu recomendo é que você tenha instalado, então, o seu VirtualBox. Você pode instalar aqui pelo repositório também, então. Sudo, apt, install, VirtualBox. Só que é básico, né? Eu acredito que você deva ter o VirtualBox instalado. Se você não tem, nem adianta usar o Vagrant, que não vai ser útil para você. Você precisa, pelo menos, ter uma máquina virtual, né? Ou saber como utilizar uma máquina virtual. Então, beleza. Tem os dois instalados. O Vagrant vai identificar já automaticamente o VirtualBox. Ele sabe, ele já tem uma API que se conecta com o VirtualBox para fazer o deploy das máquinas virtuais, tá? Bom, galera, o que você tem que saber? Uma máquina virtual no Vagrant, ela é chamada de Vagrant Box, né? O Boxes. E aqui a gente tem algumas imagens que a gente pode utilizar que são prontas, tá? Esse aqui é o ponto que difere uma máquina virtual de uma máquina que geralmente é usada em cloud. Existem imagens, por exemplo, do CentOS que ela já vem pronta. Você não precisa fazer um instalador expresso, um wizard que você vai dar next, 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 next para instalar. É uma imagem pronta já. Você simplesmente pega e sobe ela e ela já vem na última versão. Se você der aqui, ó, Vagrant Box Download, possivelmente você vai conseguir encontrar imagens. Opa, Vagrant Box Cloud Discover. Aqui, ó. Aqui você pode encontrar as boxes. Então, aqui você pode ver que já tem um Ubuntu Trust, que é um 14.4, tem a do CentOS aqui. E cada uma delas tem um nome. Se você for na do CentOS, você vê que ele tem esse nome aqui. E é por esse nome que nós vamos chamar ela. Então, cria um diretório aí pra você. Por exemplo, aqui eu criei o barra home barra matheus barra CentOS. Então, pra subir esse CentOS, nós vamos fazer o quê? Vagrant init e o nome da imagem que é esse aqui, ó. CentOS set. Tá? Dessa forma, ele vai buscar essa imagem localmente. Se ele não tiver, ele vai buscar no repositório do Vagrant Cloud. Tá? O que ele fala aqui, ó. A Vagrant file has been placed in this directory. You are now ready to Vagrant up. Vagrant up é o comando que vai subir a máquina virtual. Tá? Então, agora ele criou um arquivo aqui, ó. Chamado de Vagrant file. Vamos editar esse arquivo aqui, só pra vocês verem como é que é. Você pode ver que ele é um arquivo cheio de parâmetros aqui, ó. Ele é muito similar ao Docker file. Então, tem algumas opções aí, algumas configurações que a gente pode fazer. Por exemplo, tem uma configuração que eu sempre faço aqui, ó. Do public network. O que que fala? Create a public network which generally matches to the bridge network. Ou seja, se você habilitar essa opção, A sua máquina virtual, ela vai pegar o IP da sua rede. Ela não vai tá em NAT. Ou seja, pegando o IP lá que não tá dentro da rede. Que só, por exemplo, o seu host pode conectar. Então, ele vai pegar um IP que qualquer máquina da minha rede pode atingir ela. Então, geralmente descomendo isso aqui. Aqui é uma outra coisa que você pode fazer que eu achei bem interessante, Que é executar comandos, ó. Então, se você descomentar isso aqui, ó. O que que ele vai fazer? Ele vai executar os comandos apt-update e apt-install Apache. Durante o deploy. Claro que isso aqui não vai funcionar, porque é o CentOS, né. Mas você pode executar comandos ao longo do deploy da sua máquina virtual. Que é muito interessante. Então, eu vou comentar isso aqui. Se você quiser aprender mais, você pode ler sobre o Vagrant File, Que tem na documentação oficial. Ó, vou salvar esse arquivo. Beleza. Todas as configurações, os parâmetros das máquinas virtuais, Eles ficam dentro do Vagrant File. E quando a gente dá um Vagrant Up, Ele vai ler o Vagrant File e executar alguma ação. Então, vamos lá. Vagrant Up. O que que ele vai falar? Não tem essa imagem aqui. Vou contatar o servidor. Então, vai lá no Vagrant Cloud. E ele começa a fazer o download da imagem do CentOS. Finalizado o download da imagem, ele vai começar a subir ela. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo. E assim que ele finalizar o download, eu volto com o vídeo. Galera, voltando aqui. Finalizou de adicionar a imagem no repositório local. Digamos assim. Então, agora quando eu for subir um outro CentOS, Essa imagem já vai estar pronta. Esse box já vai estar pronto. Ele gera aqui algumas chaves, para que eu possa autenticar. Chave pública e chave privada. Se você não viu o meu vídeo sobre servidores Linux, Onde eu falo sobre SSH, dá uma olhada aí. Que vai te ajudar bastante a entender esse princípio de chave pública e chave privada. Tá? Bom, está configurando as interfaces de rede e finalizou. O que que é interessante é que a máquina já está rodando. E a gente não precisou fazer absolutamente nada. Só rodar um comando. E o nosso CentOS já está rodando. Se você entrar aqui no VirtualBox, que ele nem estava aberto. O que que aparece aqui? CentOS Default Executando. Quem criou esse aqui? O Vagrant. Então, por trás, na verdade, o Vagrant estava contatando o nosso VirtualBox para subir essa máquina. Como é que eu posso acessar ela? Eu posso dar um Vagrant SSH. E ele acessar aqui a máquina virtual. Sudossu vira o root. Se você der um IPA, você pode ver que ele já pegou o IP da minha rede. E ele é uma máquina normal. A gente pode dar aqui um update. Pode fazer o escambau na máquina. Pode instalar servidor web. Pode fazer tudo. Esse aqui é o ponto interessante. Que você não tem trabalho para subir uma máquina. Então, quero montar um laboratório agora com um servidor DNS, um servidor DHCP, um não sei o que. Eu teria que instalar uma por uma. Ou instalar e começar a duplicar elas. Que daria um trabalho imenso. Aqui não. Eu só crio diretórios diferentes com Vagrant Files diferentes. E dou um Vagrant Up em cada uma delas. Por exemplo, se eu der aqui. Vou sair. Vou dar um CTRL D. Essa máquina está rodando. Eu posso desligar ela com o Vagrant Out. Ele vai desligar. Inclusive, eu vou até abrir o VirtualBox aqui para você ver. Deixa eu separar isso aqui. Está desligada. Eu vou dar um Vagrant Up. Vai começar a ligar ela aqui agora. Executando. Beleza. O que eu posso fazer também? Eu posso destruir. Se eu der um Destroy nela. Ele vai tanto desligar ela. Quanto remover ela daqui do VirtualBox. Mas eu posso, por exemplo, suspender. Fazer aquele snapshot. O famoso snapshot. Eu posso depois voltar. Dar um resume nela. Que são alguns comandos que eu vou mostrar aqui para você. Os comandos básicos. Então, por exemplo. Vagrant Suspend. Lembrando que esse comando eu não estou apontando qual VM que é. Por isso, ele vai pegar sempre o diretório onde você está local. Deu aqui salva. Você vai dar um Vagrant Resume. Ele vai pegar isso aqui. Dar um restaurando. Executando. E voltou a executar normal. Tá? Eu vou dar um Vagrant Destroy agora só para você ver a diferença entre eles. Por isso que eu acho interessante você habilitar aquela opção do IP externo. Porque aí ele pega um IP na rede. E essa máquina ela fica atingível. Por exemplo, se eu acessar da minha máquina. Ou algum colega acessar da mesma rede. O IP da minha máquina virtual do Vagrant. Ele vai funcionar normal. Tá? E tem algumas formas também de você acessar a interface gráfica. Dessa máquina virtual do Vagrant. Tá? Se você der aqui, por exemplo. Vagrant. With GUI. Vamos ver aqui. Configuration Provider. GUI. Ó. Aqui é a configuração que você tem que fazer no Vagrant File. Para você ter acesso a GUI. É interessante que você leia. Tem muita documentação aqui. Se você tiver em inglês. Vai te ajudar bastante. Comece a ler documentações em inglês. Aí fica outra dica para você. Tá? Então. Aqui. Parece que ele já está executando. Mas parece que não finalizou. Né? Vou fazer o seguinte. Vou dar um Vagrant Destroy. Vamos ver o que vai acontecer. Vou destruir e tal. Forcing Shutdown. Beleza. Desligou e removeu aqui. Do VirtualBox. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um outro diretório aqui. Sei lá. Separado. Vou voltar aqui no meu home e tal. Vou dar um mkdir testing. CD testing. Vou dar um Vagrant. Init. CentOS 7. Ó. Criou a máquina virtual. Aliás. Criou o Vagrant File. Vagrant Up. Você pode ver que agora ele não vai baixar a imagem. Ele está importando da minha base de boxes. Então. Que é uma coisa que eu tenho local. Assim como funciona no container. Quando a gente baixa um container. Ele fica no nosso repositório local. As máquinas virtuais do Vagrant é a mesma coisa. Tá? Então percebe. Olha a diferença. Olha a trabalheira que a gente tinha que vir aqui. Dar um novo. Importar ISO. Instalar step by step. Depois ir lá. Configurar IP. Instalar interface gráfica. Se você quisesse. Aí terei que configurar tudo. Não. Aqui a gente só. Simplesmente dá um Vagrant Init. E um Vagrant Up. E está pronto. Sem contar que isso aqui é só o CentOS. Né? A gente pode pegar qualquer outra imagem. Que tenha lá no repositório. Vagrant Box. Download. Né? Qualquer imagem que tem aqui no meu Vagrant Cloud. Do Puppet. Sei lá. Ubuntu. Debian. Esse aqui são os tops. Né? São os que mais são utilizados. Então. Tem milhares aqui. Inclusive são imagens oficiais. Aqui mostra também qual é o Hyper-V. Que ele é suportado. Então. Qual o Hypervisor. Ele é suportado. E. E assim por diante galera. Então. Fica a dica aí. Vocês podem praticar. Podem ler as documentações. Do Vagrant. Se você entrar aqui no Vagrant. Na página inicial. Ele geralmente tem um Get Started aqui. Que ele explica por que. Como que funciona. Se você clicar aqui. Acho que em Documentation. Getting Started Guide. Aqui ele dá. O Getting Started Guide. Ou seja. Você aprende toda essa parte básica. Algumas coisas que eu já falei. Mas é só para você. Ter introdução. Para bater aquela. Aquela pulguinha atrás da orelha. Para você começar a utilizar isso aí. Beleza? Se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Comente aqui embaixo. Uma sugestão de vídeo. Que a gente pode fazer futuramente. Beleza? Um grande abraço. E valeu! Tchau. E aí E aí E aí E aí